E quarta-feira é dia de adrenalina, aqui no Conexão, o episódio dessa semana mostra a segunda parte da aventura em Barilote, na Argentina. E o programa, é claro, está cheio de aventura. Tem descida de duck, mountain bike e voo de paraglider no Cerro Catedral, em Barilote. É, Chico, e pra gente saber mais detalhes dessa viagem, nós recebemos aqui no estúdio o Léo Sassin, diretor e apresentador da adrenalina, e Flávio Pinheiro, que é instrutor de paraglider da Escola Companhia do Ar. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bom? Léo, a gente começou essa conversa na semana passada, então hoje a gente fala sobre a segunda parte, que é esse episódio em Barilote. Exatamente, Barilote tem muita coisa de esportes de aventura para fazer. Nesse episódio do adrenalina, que vai ao ar a partir de hoje, às 21 horas, as pessoas vão poder sentir um pouco o que é fazer um mountain bike, um paraglider e uma descida de duck. A gente foi primeiro no Cerro Catedral, que é praticamente o maior centro de esqui da América Latina no outono, e aí aproveitamos lá com uma galera muito legal descer de mountain bike, foi bem interessante. Foi lá também que eu fiz um voo de paraglider, né? É uma condição um pouco diferente do que é aqui, né? Do que eu aprendi com o Flávio, que foi meu instrutor. Os ventos são diferentes, tomei um pouco de trabalho para conseguir levantar, mas... Deixa eu saber do Flávio, então, um pouco as características desse local. Flávio, você não participou desse episódio especificamente, mas conhece bem essa região. Então, fala um pouquinho sobre as características para quem quer praticar paraglider por lá. É, conheço essa região, já voei por lá. Como é uma região de alta montanha, a gente tem que cuidar muito os ventos fortes, né? Eu, por exemplo, muitas vezes lá o vento em cima, no topo da montanha, ele é de 80, 100 km por hora, e a gente está no meio dela, uma região que tem rotores. Bom, ela tem uma série de segredos, mas o Léo lá, ele foi indicado, a gente procurou uma escola local. Você mesmo ajudou com essa produção, o Léo estava me contando. Exatamente, o Flávio, como meu bom instrutor, ele continua mesmo depois que eu já estou voando sozinho, sabe? Ele fica coordenando assim, ó, lá tu pode ir, lá tu não podes ir. E assim, eu acho que isso é importante, qualquer esporte de aventura, essa questão da segurança e o comprometimento que eles têm lá na Companhia do Ar, de ficar te acompanhando, não é simplesmente, ah, te formou, vai embora por ti. Então, ele diz, não, olha, tem um instrutor lá, esse fulano, ciclano, Federico, que me indicaram. A Sol ajudou também, os contatos lá. E lá tem muitos praticantes, quer dizer, é uma região que chama muito turista também, as pessoas gostam de ir para lá, para fazer paraglider? Olha, voam lá também, não é o lugar que mais se voa na Argentina, lá o pessoal costuma voar mais na região de Mendonça, em Córdoba. A gente está conferindo algumas imagens aí do programa. Mas o lugar realmente é muito bom, embora, como a gente falou, é um lugar um pouco difícil, voa também para dentro do seu catedral, o Léo deve ter visto, o pozo é restrito, é uma área pequena, tem os cabos de teleférico, enfim. É que às vezes as pessoas querem um desafio maior, né? Quer dizer, esse lugar é mais difícil, gostam de ir ou nem tanto? Não, mas assim, deixa eu deixar bem claro, eu não pouzei no pozo oficial, isso aí é coisa para eles. Exatamente por isso, eu expliquei muito bem lá para o instrutor, que era um piloto iniciante, então ele me levou lá para longe, num lugar que não tinha problema, que eu podia posar bem mais tranquilo, porque realmente o pozo oficial ali é só para quem tem mais experiência com o Flávio e tal, porque não é tão fácil, né? Qual é que foi a dificuldade para decolar, Léo? Pois é, olha... E tu está com equipamento aí também, né? Pois é, isso aqui é só para vocês sentirem um pouco como o paraglider é fácil, ele é bem mais fácil do que a asa delta, né? Isso aqui a gente põe nas costas e sobe em qualquer montanha e é bem mais prático para a gente levar, né? Mas ele é um material leve, dá a impressão que é bem pesado. Não, não, é uma coisa super leve, aqui está... São 22, 21, 22 quilos e na realidade é um aeronave complexo. 21, 22 quilos, eu por exemplo já não conseguiria carregar. Ou seja, tem que ter um mínimo de preparo, né? É, na realidade o que acontece assim, o Léo foi lá, foi instruído por um instrutor local, um profissional, e ele voou em condições adequadas ao nível de piloto dele, Então, se o piloto tiver, o praticante respeitar a natureza, respeitar o seu nível, as condições, o esporte é super seguro. Embora pareça pesado, um equipamento completo de 22, 23 quilos, mas se trata de uma aeronave. Claro. Então é algo que tu pode voar, então é extremamente prático, extremamente leve. Mostra para a gente, Léo, o que tem aí dentro que tu já está abrindo todo esse pacote. Aqui é a nossa selete, aqui que a gente fica, que é presa a vela, certo? Então aqui é onde a gente fica sentado. E aqui nós temos a vela, né? Que eu não vou abrir tudo aqui, mas esta aqui é a nossa vela, que é a nossa aeronave. Então ela não é uma estrutura rígida, isso que é bom. Então a gente pode dobrar e botar nas costas, né? Mas exatamente por isso que é os problemas que eu tive um pouco de dificuldade, porque o vento lá era diferente, tinha muitas rajadas. E como não é uma estrutura fixa, ela pode fechar. Inclusive o pessoal vai ver uma fechadinha ali no programa, que é uma certa adrenalina. Fiquei com saudade. Olha o Léo abrindo a caixa preta aí já. Eu fiquei com saudade das nossas árvores, porque aqui se der algum problema, tu tem um monte de árvore, embaixo tu cai nas árvores. Lá se der problema é pra pedra mesmo, isso é uma outra dificuldade. Já aconteceu contigo de cair em árvore? Não, não. É que eu voo muito tranquilo e eu acho que esse tipo de coisa acontece realmente se o cara puxar os limites. E não é o meu caso e a maioria dos pilotos não é o caso. A gente tá cofrindo as imagens da tentativa de voo ali, Léo, é isso? Exatamente, exatamente. Tentando decolar, né? Tentando na decolagem ali, que aí foi quando eu consegui decolar mesmo. Então, mas o que eu quero dizer é que se a gente fizer as coisas certas e prestar atenção na meteorologia, tudo direitinho, fica muito tranquilo. Até se o pessoal quiser alguma informação, tem na Companhia do Ar, bem que pertinho, Sapiranga ali, o Morro Ferrabrás, né? Todo mundo já conhece ali. É muito legal pra começar, mas é bem mais fácil do que voar lá, viu? Eu sei que o Paraglávia, pelo visto, foi uma parte bem emocionante dessa viagem, mas também teve canoagem, teve mountain bike. Conta um pouquinho pra gente, Léo. Exatamente. Depois a gente fez uma canoagem lá no Rio Limai, que foi bem interessante. Fizemos com uma equipe legal lá, que foi com o de duck e de rafting. E mountain bike, pô, mountain bike, tem uma galera legal, corredores de aventura, que pegaram e desceram a mil. Tanto o mountain bike cross country, como o downhill. Então, inclusive tem muitas fotos no nosso site, na adrenalinatv.com.br. Tem alguns horários lá, de estreia do programa, né? Vocês podem conferir. Hoje, às 21 horas, domingo, às 17h30, segunda, 20 horas. Depois, tem diversos outros horários alternativos. Você entra no site, adrenalinatv.com.br. Falando no mountain bike, eu achei muito interessante a solução que a turma deu, utilizando a estrutura das estações de esqui. Então, no verão, fica tudo esqui, quer dizer, no inverno, tudo esqui. No verão, saem as lojas de esqui e a turma do mountain bike usa toda a estrutura dos teleférios, tudo para subir. E as lojas se transformam tudo em loja de bicicleta. Então, foi uma solução muito inteligente, onde uniu dois esportes na mesma infraestrutura, inverno e verão. Até porque é para subir o mountain bike. Olha, eu vou te dizer, eu cheguei a fazer um pouquinho lá, porque, enfim, fiz um pouquinho de downhill. E, olha, o mais trabalhoso é tu levar a bike para cima, porque descer depois é rapidinho. Todo santo ajuda, né, Léo? Então, tá bom. Obrigada pelas informações de vocês, pela presença e até semana que vem. Tá certo, tchau. E o Conexão TV Onesinos de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio-dia e trinta. Tchau. E o Conexão TV Onesinos de hoje fica por aqui. Tchau.